Música Faça o antechão, faça o antechão, faça o antechão, faça o antechão E por dar massinha e mandar, todos os dedos vai fazer, dar massinha e mandar, todo o dedo vai fazer Dá uma trechozinha, pra você pedir, dá uma trechozinha Faça o antechão, dá uma trechozinha, dá uma trechozinha Olha quem jogou, panto achete no povo Caiu comer das meninas, façando uma eletão Só uma rocinha que vai conhecer essa festa Todo mundo quero ser legal O que poderá acima o meu Vajole é nesta A mocinha é mudada que todo mundo vão fazer Mas eu careço, mas eu careço Você não é nesta vez, você não tem Você não tem nada Você não tem nada para fazer um pinc caríssimo Envolve a vacia com ela porque o que vai fazer a vacia com ela com ela nem pra fazer eema empinarzinha da roupa. multifunitações é lindo I cried on TV eu vou caixona aqui pra você E quando a massinha mandar, todo mundo vai fazer E quando a massinha mandar, todo mundo vai fazer E quando a massinha mandar, todo mundo vai fazer Toma uma tremzinha, coloca o meu, dá uma tremzinha Nossa, deixa bem, toma uma tremzinha, toma uma tremzinha Olha quem sentou, deixa a gente novo Eu quero comer das meninas, eu soube para então Essa é uma galera que vai começar a peça Todo mundo, a pele é singa, relaxa Olha a macia, olha a terra, tá no chão, tá no chão, tá no chão Olha a senhora, tá no chão, tá no chão, tá no chão O que é que eu vou fazer? 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 O que é que eu vou fazer?